E ae galera do Youtube, por isso quem fala do vídeo é o vídeo de mais um vídeo Dessa vez, só avisando que eu vou estar voltando agora com os vídeos do canal Porque pra quem não sabe, eu fiz um... meio que um... formatei né, o computador Eu tô dizendo pra Windows 8, vocês podem olhar aqui Então, só avisando, ae Então, vou voltar com os vídeos do dia 8, de um vídeo já de área do futuro Então galera, esse vídeo só foi um aviso, então obrigado pelo apoio do canal Faço sempre com esses cliques, ok? Então, até o próximo vídeo, falou!